Um milhão de fichas de habilidade, isso é muita coisa, provavelmente daria pra poder evoluir todos os emotes do Stumbleguys até o máximo, e eu não tô brincando. Tem hora que eu me surpreendo, galera, com o Stumbleguys, não tem lógica não, olha só, tô na minha conta aqui de quase um milhão de gemas, tá? Só que agora, olha só o que o Stumbleguys mandou aqui pra gente poder fazer um conteúdo pra vocês, mano. Um milhão de fichas de habilidade, mano, um milhão de fichas. Isso com certeza vai dar pra gente poder colocar os emotes que a gente já tem no máximo, né? E também a gente desbloquear mais um emotezinho e colocar ele no máximo também. E quase todos os emotes também do Stumbleguys, rapaziada, é muito top mesmo. Hoje o vídeo vai ser desse jeito, tentando esgotar essas fichas aqui, não sei se vai dar certo. Então já dê seu like, se inscreve no canal e vamos começar com o vídeo. Galera, antes da gente poder pegar um milhão de fichas ali e evoluir nos emotes, antes eu queria pegar esses conjuntos aqui que tem na loja, mano. Olha só, é muito conjunto, porque pra quem não sabe, nessa conta eu tô tentando ter todas as skins do Stumbleguys. Mas tá faltando muito, mano, olha só o quanto de skins que tá faltando aqui pra mim. Então o que que eu pensei? Eu vou vir aqui, vou tentar pegar esses conjuntinhos aqui, até que a gente não vai gastar, a gente vai gastar sim, galera. Vamos pegar aqui agora esses conjuntos aqui, dessas skins que eu não tenho dentro do Stumbleguys, mano. Pode tá até caro, mano, não tem problema não, a gente vai ter que pegar nesse trégua aqui. Vou pegar animação também, porque é aproveitar que não tem tanta animação assim. Pegar também essa pegada aqui da Indonésia, boa! E agora vamos vir aqui na roda da sorte, só pra ver o que que acontece. Vai que sai o cavaleão, vai que sai esses skins super top das galáxias, mano, vai que vai, né? Gente, eu preciso, eu preciso tentar esgotar aquelas fichas de habilidade lá, mano. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Pegamos tudo lá, vamos tá tentando aqui evoluir os emotes que a gente tem. A gente tem o emote aqui de soco, que a gente não conseguiu evoluir, tá? No último vídeo que a gente tava nessa conta aqui. Mas só que agora a gente vai poder evoluir ele até o máximo, mano. Ai, que da hora, mano! Finalmente a gente tá evoluindo aqui os negócios. Vou pegar aqui o máximo. Nem na minha conta principal eu consegui evoluir até o máximo. Só pra vocês terem noção, mano. Vou colocar aqui, ó. Já que pegamos todo o aumento ali do emote. E vamos fazer um desafio com ele, rapaziada. Evoluindo ele aqui, a gente vai lá e faz um desafiozinho com ele, beleza? Aí a gente continua evoluindo depois. Nível máximo atingido! Tamo até com o emotezinho top das galáxias aqui, ó. Olha lá a animação, mano. Como é que é diferente no máximo. Tá, colocamos esse no máximo. Depois a gente vai pegar esses três aqui e comprar mais um emotezinho aqui, hein? Qual que a gente pode pegar, hein, rapaziada? Mas bora fazer o desafio ali. Bora que bora! O primeiro desafio é o seguinte, rapaziada. Nesses três rounds aqui eu vou ter que eliminar três players, mano. Será que eu vou conseguir nesse desafio, rapaziada? Ih, será, mano? Olha só, mano, tamo com o emote do soco no máximo, rapaziada. Nossa, cara, que da hora! Gente, eu não tenho nem um soco no máximo na conta principal, igual eu falei pra vocês, mano. Nossa, cara, esse emote tá muito forte. Quando a gente coloca no nível máximo o emote de soco ainda, ele tem um outro poder a mais, né? Que é um negócio de, mano, nossa, é muito, mas muito diferente, mano. E a gente tá podendo ver pela primeira vez aqui na versão original isso funcionando. Eu não tinha visto isso, mano. Ó, vamos chegar então, vamos subir lá. E, claro, né, até agora a gente não eliminou ninguém, até porque a gente não tá no mapa de eliminação. Vou deixar pro mapa de eliminação que eu acho que vai ser mais fácil. Tomara que caia o mapa de eliminação também, né, rapaziada? Bora que bora, rapaziada. Eita, eita, vamos passar logo, senão a gente perde. E vai ter muita gente que vai perguntar, mano. Eu vou ter que explicar isso daí, mano. Porque senão a galera vai perguntar, perguntar, perguntar. É o seguinte, Pablo, como é que você conseguiu essas um milhão de figibilidade? Galera, é porque a gente aqui faz conteúdo do jogo, né? Então o jogo sempre manda pra gente, igual a Closed Beta, algumas informações adiantadas ou alguns itens pra gente poder fazer conteúdo pra vocês. Gerar conteúdo, diversão, alegria, rapaziada. Pra todo mundo aqui assistir, mano. Então, é por isso que eu estou aqui. E agora eu vou perder. Nossa, mano, tô com morte do máximo. Vamos perder nesse treco aqui, ó. Boom, beleza. Nossa, cara, olha só como é que o emoji tá poderoso, mano. Olha só como é que o emoji tá poderoso. Aqui já dá pra gente poder dar um pulinho aqui. Beleza. Nossa, vai lá, meu senso, vai lá que você consegue, meu filho. Eita, eita. Ah, não, mentira. Ele passou ainda. Ó, agora que eu tô pensando aqui, ó. Não, tem que parar o mapa de eliminação aqui no final. E se não parar... Ah, tá, ainda bem. O que eu já ia falar, vai. Então o jeito de eu eliminar vai ser eu ganhando. Porque não tem lógica, não, ei. Bora lá, galera. Agora chegou a hora do trabalho, né? A hora que a gente vai ter que, ó... Se esforçar aqui pra ganhar nesse treco aqui, ó. Já eliminamos um, já eliminamos um. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, eliminamos, eliminamos. Eliminamos, eliminamos um player já, rapaziada. Ó, tem o Mr. Stumble aqui também. Vamos tentar eliminar esse daqui. Nossa, cara, o emote de soco ficou muito poderoso, mano. Ficou muito poderoso mesmo. Eita, eita. Vamos ter que jogar aqui no máximo, hein, rapaziada. Ó, elimina mais um. Elimina mais um, dois, dois players. Nossa, mano. A gente tá no máximo aqui, rapaziada. Jogando o máximo que a gente pode aqui pra poder ganhar nesse desafio. E poder evoluir os próximos emotes também. Mas eu acho que aquele valor deve ser o valor pra gente poder desbloquear todos, né? Eu não tenho certeza, mano. Mas provavelmente... Eita, eita. Agora eu fui de F. Opa, opa. Fui bem, fui bem, fui bem. Beleza. Deu certo. Ok. Nossa, mano. Quase. Beleza. Agora tá eu e o Mr. Stumble. Se eu ganhar, já conto com uma eliminação, né, galera? Ai, ai, ai. Não sei, mano. Não sei. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos tentar fazer uma estratégia aqui pra gente poder conseguir. Hum... Agora já era. Boa! 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 Opa, Mr. Stumble! Opa, opa! Galera, calma aí, calma aí. Ganhamos, rapaziada. Ganhamos. Então acho que eu conto, hein? Três eliminações. Bora lá, então. Vamos voltar agora pra nossa continha e vamos evoluir mais dois emotes. Eu quero evoluir os dois emotes agora tudo junto, rapaziada. É isso mesmo. Vamos evoluir os dois emotes e depois a gente deixa pra poder pegar mais um emotes depois, beleza? Vamos lá, então. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Agora tá aqui o nosso emote de ansinho e o nosso emote de pulo, mano. Nossa, cara. Vamos colocar o emote de pulo aqui no máximo, então. Vou pegar o emote de pulo, né, rapaziada? Ele já tá no level até legalzinho aqui, ó. Vou pegar ele e vou pegar o outro também, mano. Nossa, o emote de pulo fica da hora, né, mano? Com aquelas animaçãozinhas ali, fica mó legal, cara. Essas skinsinhas ficou da hora mesmo. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui o tempo também. E parece que no nível máximo a gente vai desbloquear a reposição do tempo de espera. Eu não sei o que isso significa. Deve significar alguma coisa. Como assim? Reposição do tempo de espera. Será que a gente pulou e depois ativa de novo? Deve ser, né? Olha lá. Colocamos no nível máximo. Beleza! Ok, certinho. Agora a gente vai equipar ele aqui, mano, ó. Mais um emote do nível máximo. Bora pegar o ansinho aqui agora, mano. Vamos aumentar o nível dele. Ele tá bem baixinho o nível do ansinho, hein? Ó, o bom é que o ansinho, ele tem um trem diferente dos outros emotes. Existe uma habilidade que a gente evolui, ó lá, que é a habilidade de ficar mais gigante, mano. O emote, tipo, aumenta de tamanho, né, mano? É isso aí, ó. Ficar gigante não, né? O emote aumenta de tamanho. E no nível máximo a gente desbloqueia a desorientação nesse emote, que também é uma coisa muito legal. Nível máximo, rapaziada, é difícil de chegar, mano. Concordo com vocês, mano. Com um passo, eu acho que não tem jeito da gente chegar. A gente já fez os testes aqui no canal. Quem tá acompanhando os últimos vídeos sabe que é muito, provavelmente, é muito difícil, galera. É muito difícil chegar no nível máximo com os emotes com um passo só. Olha lá, três emotes no nível máximo. Equipei os dois aqui, a gente vai fazer um próximo desafio. E quando a gente voltar, a gente vai poder pegar um desses emotes aqui, mano. Comenta aí qual que você quer que eu pegue aqui pra gente poder continuar o vídeo, hein? Tá, agora o próximo desafio é muito legal, mano. Até porque a gente vai ter três rounds. E nos três rounds, em cada round, a gente vai ter que utilizar um emote pra nos ajudar em alguma questão. O primeiro emote que eu vou utilizar vai ser o emote de pulo. Pra gente poder conseguir fazer umas bolinhas top aqui, mano. Nossa, cara, agora que eu vi, isso daqui é o mapa de... Nossa, é o mapa de correr rápido, mano. Ó, vou utilizar o pulo aqui agora, ó. Pra poder pegar distância ali e conseguir deslizar bem, mano. Ah, não, cara. Quase que eu consegui ganhar no trem ali, ó. Opa, pulão, pulão. Nossa, mano, deu o pulo ali, mas quase que não fez efeito. Beleza, vou utilizar só o emote de pulo aqui pra poder me ajudar, ó. Chegamos aqui, ó. Pulou. Opa, 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 opa. Deu seu... Não, 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 cai, não, cai, não, cai, não. Ah, meu filho, que isso, cara? Vamos ter que passar nesse trem logo aqui, rapaziada. Daqui a pouco os pretos chegando. E eles não estão de brincadeira, não, mano. Beleza, chegamos bem aqui. Pulamos. Boa. Utilizei o emote de pulo pra me ajudar a fazer algumas bolitas aqui. Vamos pro segundo round, porque a gente vai ter que utilizar mais um emote. Bora que bora. Bora que bora pro segundo round, meu filho. Nossa, tá em São Paulo. De novo. Tá parando os mesmos mapas, rapaziada. O que que é isso? Tô entendendo? Vamos utilizar, então, essa placa de party, mano. Ué, o que é isso, mano? Eu andei em cima dos trens ali, não aconteceu nada comigo. Beleza, joguei aqui a placa de party. Olha só, a galera já tá descobrindo primeiro que eu lá, mano. A galera é pro player, entendeu? Opa, opa. Vem que vem, rapaziada. Deu certo, mano. Deu certo. Vou jogar aqui de novo, mano. Aê, aê, boa. Conseguimos passar. Bora pro último round. Vamos com toda a força pra completar esse desafio, hein. E agora, de novo, o emote de soco. Nossa, mano. Tem muito skin free ali, galera. Olha só, a galera tá tudo com skin free. Eu tinha que tá com skinzinha também, galera. Pra poder combinar com a galera que tá jogando aí com as skinzinhas free, mano. É, uai. A skinzinha free é mais da hora, mano. Top demais. Não! Não! Ah, não, cara. Tô de brincadeira. Mas eu utilizei emote pra me ajudar a voltar ali, ó. Nossa, mano. Eu dei muita bobeira, rapaziada. Eu dei muita bobeira mesmo. Ah, gente. Que isso, mano. Essa é porque eu não tava com skinzinha free. Olha lá. Você vê que todo mundo que tá com skin free sobreviveu, mano. Tá vendo? Nossa, essa partida aqui tá top, mano. Eu queria estar junto com a galera ali, ó. Ah, mano. Mas infelizmente... Infelizmente a gente foi de F aqui agora. Mas pelo menos a gente utilizou o emote de soco, né? A gente não saiu sem utilizar o emote. Pra não falar que a gente não cumpriu o desafio. Ah, já tô equipado com a skinzinha free já. Ah, vamos lá então desbloquear mais um emote, rapaziada. Qual emote você comentou aí, rapaz? Ó, eu vou ver aqui, mano. Vou ver aqui qual emote eu posso pegar. Tem o de raio que é muito bom também, né, mano. Tem esse daqui, ó. De fumaça também que é mó legal. Tem o da maleta. Tem o de escudo. Top. Tem o do coração. Nossa. Mas eu vou escolher o de raio. Muita gente tá utilizando o emote de raio aí agora. E eu vou desbloquear ele aqui agora pra gente poder aumentar o nível dele. Vamos colocar ele no máximo, rapaziada. Vamos tentar colocar ele no máximo, no fudufu mesmo. Ó, beleza. Colocamos mais um pouco aqui. Nossa, mano. O emote de raio, o pessoal tá utilizando muito por causa que ele, depois que você atingiu o raio, mano, acaba que o emote fica sugando a galera. Que eu acho que é o poder dele, né? Será que é esse emote mesmo, mano? Eu acho que pode dar uma da bombeira. É o emote de raio mesmo, rapaziada. Eu acho que é, né? Ah lá, aqui tem esse negócio aqui, ó. De imã. Deixa eu ver se é isso mesmo, ó. Aumenta o magnetismo, tá vendo? Eu acho que é sim. Ele é muito legal, mano. Esse emote é muito da hora. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui o emote de raio no máximo. Até porque a gente conseguiu concluir o desafio no trinque, né, galera? Quase que a gente foi de F ali e a gente não conseguiu. Mas agora vai dar pra gente poder desbloquear aqui no máximo, mano. Pegamos aqui. E aumentamos o nível... Nível 11 agora. Máxima força. Nível 12. Máximo magnetismo. Beleza. Olha essa skinzinha aqui, mano. Nossa, ficou da hora. Que isso, cara. Agora tem a última skinzinha ali que ficou super top das galáxias também nesse emotezinho. Eu curti demais, mano. Curti demais. Todos os níveis máximos dos emotes, eles meio que tem esse tema de meteoro, né, mano? Não sei. Eu falo meteoro porque, tipo assim, tem um foguinho e esse aqui é meteoro mesmo, ó, lá. Esse aqui é meteoro puro. Muito legal. Vamos equipar aqui agora e fazer um desafio com ele, beleza? Ah, rapaziada. Olha só o que eu vi, mano. Tem jeito da gente desbloquear os outros emotes, sim, ó. Se a gente não tiver chave, a gente pode pegar aqui por 900 gemas, mano. Quem sabe a gente não faz aí um segundo vídeo completando todos esses emotes aqui. O que vocês acham, hein, mano? O que vocês acham? Essa aí eu não sabia não, hein, mano. Olha, olha. Ah, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer o seguinte. Pra não rolar, vamos pegar o emoji de bola aqui, mano. Ah, nossa. Vou deixar pra outro vídeo, mano. Vou deixar pra outro vídeo. Porque senão eu vou cavar. Vamos fazer o desafio logo. Vamos fazer o desafio lá com o nosso emoji ali que a gente acabou de desbloquear. E daqui a pouco a gente vê esse negócio do emoji aí, beleza? Cara, tem jeito de evoluir, mano. Nossa. Então, o primeiro desafio vai ser no primeiro mapa que parar, no caso, que o Ice Urgs. Eu vou ter que deixar a galera passar, mas ao mesmo tempo eu vou ter que ficar lá na frente, mano. Quando eu ficar lá na frente, eu vou meio que tentar acertar o emoji de raio. Se eu conseguir acertar o emoji de raio, tudo bem. Se eu não conseguir, não tem problema. Fica meio confuso, mas vai dar certo, ó. Vamos ter que chegar lá no início, mano. Nossa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza. Correndo o mais rápido possível. Beleza. Deu certo. Agora a gente para por aqui, ó. Agora, vamos lá. Lançamos. Nossa, mano. Deu magnetismo em ninguém. Olha o tubarão. O dinossauro, cara. Ah, vou ter que passar. Vou ter que passar. Ah, quem acertou o magnetismo foi em mim mesmo. Ah, vou ter que passar. Vou ter que ir para o próximo hard. Boa, mano. Title fall. Acho que vai dar certinho, mano. Nossa, vamos tentar fazer esse desafio aí até o final, rapaziada. Agora vai dar, mano. Agora é a hora de fazer o desafio de dar certo aqui, mano. Ó, jogamos. Beleza. Nossa, não acertei, mano. Nossa, eu sou ruim mesmo, tá? Eu sou ruim demais, apê. Eu sou ruim demais. Ó, lançando aqui, ó. Beleza, acertei. Acertei, mano. Vou dropar para a galera aqui. Pode ir, rapaziada. E agora a gente vai terminar o desafio, né, mano? Então, rapaziada, é o seguinte. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou evoluir o máximo que a gente conseguiu. E ainda sobrou 841 mil dessas fias de habilidade para a gente evoluir tudo aqui, mano. Mas, claro, a gente não evoluiu tudo ainda porque a gente precisa desbloquear os emotes. Se você quiser uma parte 2, a gente traz a parte 2 pegando todos esses emotes aqui, completar nossa conta e deixar todos os emotes no máximo. Vai ser top das galáxias, mano. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal e também aqui do lado tem mais alguns vídeos para você poder assistir. Vai lá, dá uma olhada, meu filho. Tá top demais. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou e fui.